Aí então ele pegou o ioiô e jogou lá pra cima, foi alto, 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 aí então o ioiô voltou e caiu dentro do bolso dele. Nossa! Imagina, puxa vida! Isso não é nada, hein? Não? Porque depois o seu Madruga pôs um cigarro na orelha. Fuma pela orelha? Claro que não, seu bobo! Então o quê? Ele põe o cigarro assim porque depois o moço do ioiô tira ele com o ioiô. Aí ele tira? E quando tira não acerta o seu Madruga no nariz? Não, 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 não acerta porque eles são muito bons, eles não erram nunca. Ah, puxa. Chaves, Chaves, o que aconteceu com o seu braço? Puxa! Quê? Me roubaram os jornais! Como? Como é bobo! Ai, como você é burro, Chaves! Tô achando que foi você que me roubou. Onde estão? Ah, eu que vou saber, vai! Eu é que vou saber. Ou você me diz onde estão ou eu te esmigalho os dentes! Mas eu não roubei nada! Você deve ter deixado cair na rua! Deixado cair na rua? Você acha que eu sou bobo de nascença, é bobão? Não, de nascença não. Por maioria de votos. Ah, bom, então assim sim. Você me volta a chamar de bobo outra vez e eu te dou meia hora por dia de pontapés. Vai me dar pontapés se eu te chamar de bobo? Sim! Bom, bom, eu preciso lavar as mãos. Bom, eu preciso lavar os pés. Bom, bom! Olha, Kiko, eu te avisei. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Não me faltava mais nada, Chaves. Toda vez que eu venho aqui, você me recebe com pontapés. Por acaso eu tenho cara de bola de futebol? Não, de basquete. Bom, mas isso tanto faz que tudo é redondo, Kiko. Foi sem querer querendo. Eu queria acertar o Kiko, mas não percebi que o senhor estava vindo. Então na hora que o senhor estava de costas... E daí? Aí quando o senhor estava passando, eu virei para acertar o Kiko. Muito bem, Chaves. Muito bem. Continua! Continua! Não, porque o senhor não aguenta. Eu só não te dou uma cacetada por ser mais. Aí estão os seus jornais fedidos. Ah, foi o senhor que roubou, é? Eu só peguei do chão, que é diferente. Deixou eles caídos lá, porque eu estava empolgado com o show dos ioios. Ah, bom, então assim sim. Ah, bom, então assim sim. Mas eu ouvi você dizendo, Kiko roubou os meus jornais. Kiko roubou os meus jornais, não foi? Mole. Então o senhor anda dizendo que o meu filho é um ladrão. Não, 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 não é isso aqui. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Ótimo, ótimo. E da próxima vez, vá levantar boatos da sua avó. Seu Madruga. Que? Caíram os boatos da sua avó? Hoje eu ensino o dia. Isso é pra você saber que a minha avó não é de boatos. Olha, espere. Eu vim cobrar o aluguel. Mas justo neste momento, seu barriga. Eu não tenho culpa do que lhe faz a dona Florinda. É que não foi só isso. O senhor não soube do meu fracasso como empresário artístico? Não, mas... Como o quê? É uma barriga triste, seu história. O quê? Digo, digo. É uma história triste, seu barriga. Não quer entrar pra tomar alguma coisa? Um refresco, enquanto eu explico? Está bem, eu aceito uma bebida. Bom, bebida eu não tenho. Bom, então um refresco. Não, também não. Sabe, eu só falei por burocracia. Não quer um cafezinho de ontem? Não. Ah, que bom, porque também já acabou. Está bem. Eu me conformo com um copo de água. Ah, sim. Então vamos ver. Vamos ver. Agora, vamos ter que tomar na jarrinha, porque copos, copos eu não tenho. Entre, 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 seu barriga. Entra. 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 Obrigado.